Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo e hoje galera vamos falar sobre a OneEye 6.1 Sim galera, já tá saindo informações da OneEye 6.1 e a gente vai tá conversando a respeito aqui agora Deixa o like porque isso aí fortalece muito o crescimento do nosso trabalho, beleza? Então olha só pessoal, OneEye 6.1, data de lançamento, novos recursos, dispositivos compatíveis Então se inscreve e deixa o like pra poder fortalecer o meu trabalho, beleza? Além de anunciar formalmente que a série SM3 está agora recebendo a atualização da OneEye 6, baseada no Android 14 A Samsung também divulgou quais smartphones Galaxy estarão entre os primeiros a receber a atualização nos próximos meses OneEye 6.0 é uma atualização que traz atualizações de OneEye, de interface Samsung e melhoreza de plataforma do Google E a versão do Android 14 para smartphone Samsung Várias novas funções de câmera, emoji atualizados e outras melhorias estão incluídas nesta versão No entanto, atualmente está disponível apenas para a série S23, que está recebendo a atualização Aqui está tudo o que sabemos sobre a data de lançamento, recursos e compatibilidade da OneEye 6.0 Samsung OneEye 6.1 Perdão pessoal, falei em cima de 6.0, mas é acostume, tá? Mas Samsung OneEye 6.1 Com o change logo oficial da atualização da OneEye 6, agora temos uma ideia adequada das principais mudanças que virão com ela Além disso, também começamos a receber indicações sobre alguns novos recursos que estarão disponíveis no próximo da OneEye com o próximo OneEye 6.1 Para sua informação, a Samsung traz todos os anos novos recursos significativos para dispositivo Galaxy com a ajuda da capa OneEye Inicialmente, a empresa apresentou a versão de atualização principal com o Android mais recente E depois de 4 a 5 meses, a empresa lançou mais uma versão de extensão da OneEye Que traz mais melhorias e também oferece alguns recursos exclusivos Da última vez, com a OneEye 5.1, a empresa introduziu alguns recursos úteis para os dispositivos Para diferentes funções existentes, como incluindo a câmera, a galeria, a Rzone, a R-Emoji, o widget, Samsung Internet, o clima e muito mais Com base nisso, podemos dizer que a Samsung apresentará mais algumas melhorias para dispositivos E aqui você pode ver pessoal, OneEye 6.1 traz várias novas mudanças e recursos De acordo com as informações que coletamos até agora sobre a OneEye 6.1 Ele trará alguns recursos interessantes, como um webcam Que permitirá ao seu telefone conectar a alimentação da câmera diretamente ao seu PC Para que possa ser usado como webcam Caramba! De acordo com as informações que coletamos até agora sobre a OneEye 6.1 Ele trará alguns recursos interessantes, mano Como um webcam Que permitirá ao seu telefone conectar a alimentação da câmera diretamente ao seu PC Para que possa ser usado Nossa, mano! Isso aqui vai ser bem interessante, cara Bem interessante mesmo Porque você vai poder usar o celular, pessoal Para poder usar ele como a sua câmera, mano Eu achei isso aqui espetacular, mano Sensacional Porque eu uso aqui o meu celular como webcam E depois eu vou lá, é sincronismo Então, pelo que a gente está vendo esse recurso aqui Não vai precisar mais sincronizar A gente vai ligar ali via cabo USB-C Do nosso celular Cara, achei isso aqui sensacional Demais, Samsung Aí sim, mano O God Lock também ganhará alguns novos recursos para os dispositivos Que facilitarão o acesso às opções de personalização Lockstar e Clock Face Com a atualização da OneEye 6.1 Você pode usá-los nos aplicativos de configurações Junto com isso, você terá mais opções de personalização Para aplicativos Game Booster O que irá aprimorar a experiência de jogos no smartphone Galaxy Data de lançamento de OneEye 6.1 Como é tradição, a Samsung apresentará a interação OneEye 6.1 Com o mais recente dispositivo da série S Que no caso vai ser o S24 Que poderá estar disponível no início do próximo ano Depois de implementar a atualização do carro-chefe Mais recente A empresa irá expandi-la gradualmente para mais dispositivos Galaxy Faz sentido, tá pessoal? Ela vai lançar já essa atualização Junto aí com o Galaxy S24, né? E depois ela vai soltar o cronograma aí Da OneEye 6.1 E eu tô muito hypado, mano, para receber esse recurso, cara Porque tem vários aplicativos já que você consegue espelhar, né pessoal? Mas, cara, não são gratuitos, né? Tem os que você tem que pagar Então é um inferno, né pessoal? É complicado Mas tem uma parada compatível Tipo, diretamente da Samsung Cara, é uma função que vai ser muito útil, cara Muito útil mesmo, tá bom? Mas enfim, galera No próximo vídeo eu vou soltar aí um vídeo aí Mostrando a lista da OneEye 6.1 Aí, beleza? Então, para você não perder esse conteúdo Já se inscreve E ativa o sino de notificação Para você poder receber a notificação desse vídeo aí E você ver se o seu está na lista ou não Para receber a OneEye 6.1 Beleza? Vou ficando por aqui E nós nos encontramos no próximo vídeo Valeu!